Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Edux, uma operação de ensino superior, bem conhecida pela Estácio, com operação presencial digital e premium, premium a gente tem a medicina IBMEC, iniciamos com a estrutura acionária na tela modelo de corporation, sem um controlador determinado, na sequência temos a evolução do preço desde a última análise na tela, com forte queda novamente, não tem qualquer vínculo com a realidade, resultando em dois aumentos de posição, o primeiro aumento de 50% da posição nos R$12,75 e na sequência com mais queda de preço, mais um aumento de 50% da posição nos R$10,71, 50% de aumento, incluindo aqueles R$12,75 aumentados anteriores. Teremos continuidade de aumento na posição se continuar caindo. Aqui vale reforçar que o preço está mais de 40% abaixo do pior momento da pandemia no final de março de 2020, reforçando justamente a falta de sentido na precificação, mas é questão de tempo até a realidade se impor. A operação indiscutivelmente uma ótima opção para alocação no setor, resultado novamente muito positivo, com alguma pressão leve e pontual, nada que chame a atenção, sem muito explorar aqui mais um acompanhamento de uma operação que entrega resultado com consistência forte e qualidade muito positiva. Passando ao do Dildjans, a gente vê a receita líquida na tela com abertura por segmento, contribuição bem distribuída, 1% de crescimento ano contra ano, os custos e despesas na sequência como proporção da receita líquida com leve, com algum nível de estabilidade. A gente tem parte da pressão aí para o PDD, que a gestão vê em grande parte como retornando ao normal, que acaba sendo retornado aqui durante o ano. A parte com um delta de aumento de investimento em marketing é algo que eles estão revendo. Pelo que foi falado na teleconferência, eles não veem mais como a melhor ideia, o investimento mais forte em marketing é agora, então eles devem acabar liberando pressão de despesa na operação. O EBITDA ajustado vem com um crescimento de 2% ano contra ano no trimestre, a margem estável em 32% no mesmo período do ano passado, versus 32% nesse período. Lucro líquido ajustado, com um crescimento um pouquinho maior, de 9%, ano contra ano, o resultado em geral muito positivo, consistência na entrega robusta todo trimestre pela operação. O fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa operacional pós investimentos, pós capex, com piora agressiva ano contra ano no trimestral, está basicamente pela remuneração variável, se não me engano, 108 milhões de reais dos funcionários que acabou caindo nesse trimestre. Se não fosse isso, a gente teria algum nível de evolução na geração de fluxo de caixa operacional. Então, nada que chame a atenção, basicamente pontual, por uma questão que caiu nesse trimestre, não é nada que afete a capacidade da operação de gerar caixa. A alavancagem com um leve aumento ano contra ano, pelo pagamento de dividendos, como a gente vê na tela, está atingindo 1,69 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que não é nada agressivo, nada grande, nada pesado, versus 1,66 vezes no mesmo período do ano passado. Então, sem relevância essa alteração. A alavancagem do período anterior, do primeiro trimestre de 2024, na tela apenas para a informação, uma vez que a sazonalidade aqui torna mais interessante, mais relevante, a comparação ano contra ano do que trimestre contra trimestre, dado que a gente tem ali períodos de demanda maior de caixa e menor de caixa, e não faz sentido ficar comparando períodos de maior demanda de caixa com períodos de menor demanda ou maior disponibilidade de caixa. Com o cronograma muito tranquilo, e o caixa cobrindo com folga 2024 e 2025. Zero, zero sentido na precificação nativa. A gente fecha aqui passando a abertura do segmento, só para dar um pouco mais de detalhe, para a informação e para o pause aí na tela. O Premium já na tela, com Medicina e IBMEC, crescimento do ticket médio, crescimento da base de alunos, bem positivo. Digital na sequência, na tela, para o pause, só para quem quiser um pouco mais de informação, um pouco mais de aprofundamento. E a gente fecha com o presencial na tela para o pause. A entrega de resultado dela é muito consistente, é muito positiva, não faz sentido a precificação estar pior do que o momento que a gente não podia nem ter aula, porque tinha afastamento, distanciamento social. A minha posição está aqui do lado, R$15,48 dobrada a posição, R$12,75 um aumento de 50% na posição anterior, R$10,71 um aumento de 50% na posição completa anterior. A operação muito alinhada, absurdamente muito descontada, não exige muito para a compreensão de que esse preço aqui não tem qualquer vínculo com a realidade da entrega operacional. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá deixando dúvida, e vale lembrar que quem é a frente a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!